Música O Cracker Barrel é um restaurante típico americano Eles tem essas cadeiras de balança que fica aqui do lado de fora Que estão à venda e servem para o pessoal fazer, usar como espera Esse povo todo aqui está esperando, acho que hoje vai ser complicado Olá, vocês vieram me recepcionar? Então vamos Acho que vai ter uma esperazinha Olá, quantos? Três? 25 minutos 25 minutos É o tempo de ver a loja Ok, Eric? O Cracker Barrel tem uma loja logo na entrada, antes de chegar no restaurante Que vende um monte de coisa maluca O teto dele tem um monte de coisa pendurada, olha só que legal Todos os restaurantes são parecidos Pode ser que não tenha a mesma mercadoria, eu já não posso afirmar Mas eles são muito parecidos as lojas No começo Que engraçado, Manu Que engraçado, Manu O que é isso? Esse aqui é um furão Tá um pouco Ah Ah Aqui é um 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 dos Um dos Um dos Um dos Um dos Isso aqui são refrigerantes Várias marcas diferentes Olha só que coisa interessante Então aqui nós temos a Coca-Cola A Double Cola Moxie Original Silk City Moxie de novo Diet Stewards Brownie Caramel Cream Pô, isso aqui deve ser bom, hein? E aí E aí E aí Bom, a Manu começou aqui já, já está comendo E ela pediu um frango gregadinho com mac and cheese E ele veio até um pouquinho gratinado esse mac and cheese Manu, o que você falou? Que você o quê? Eu adorei Está muito bom mesmo Eu vou comer um pouco desse macarrão aí, Manu Deixa eu pegar um pouquinho Só um pouquinho Eu vou comer toda a pacoína e deixar o mac Comer tudo É só um de guia, é isso? Não passei nada Olha essa lacinha Não dá Olha lá, o meu é frango com dumplings Que é como se fosse uma massa Acho que é uma massa de macarrão, alguma coisa assim É milho e hash brown Dona Carolina pediu meatloaf, hash brown, milho e um side de feijão E eu pedi aqui também um coleslaw E olha o valor da conta Melhor parte do Cracker Barrel, olha isso Aqui no Cracker Barrel é uma forma um pouquinho diferente para fazer o pagamento Eles te mandam uma conta na mesa Aqui ó E aí você vai até o caixa para pagar Deixa a caixinha na mesa, né? De 15% a 20% como em todo lugar E aí você vai até o caixa para pagar Então, bora lá Comemos muito bem Pagamos barato Preço excelente E agora estamos dando tchau Para o Cracker Barrel Olha só as meninas onde estão ali, ó Você estava balançando, mocinha? Sendo jogando dama É? Senta Eu quero isso Senta aí, papai Vocês estavam sentados jogando dama? Já jogamos, mas não ganhou Vamos embora O pessoal sempre pergunta para a gente sobre a questão de transporte público aqui em Orlando Não alugar carro, andar de Uber e tal Então aqui tem a opção de você entrar no iTrolley Aqui tem uma parada, ó Uma das paradas é a 11 Norte Então como é que funciona? Tem todas essas paradas ao longo da International Drive, tá vendo? Só que você só anda por aqui E nas ruas mais próximas da International Drive Então para quem quiser andar apenas pela International Drive Aqui estão os preços Dos passes Você pode comprar um passe De vários dias Certo? Next Trolley Tem um aplicativo que você pode baixar também Que tem os horários E aí ele vai andar por toda a International Drive Você pode fazer um passeio aqui Se você não está hospedado aqui perto Aí já fica mais difícil Aí eu não recomendo você comprar E aí, bora aprender a abastecer o carro aqui em Orlando? Esse é um grande medo de muita gente Então eu vou mostrar Não é difícil, não é tranquilo Você vai parar o seu carro na bomba E aí você vai ver qual é a bomba que você está lá Estou na bomba número 9 Certo? Bomba número 9 Aí você vai se dirigir Até a loja Todo posto de gasolina Funciona exatamente da mesma maneira Você vai até a loja de conveniência Aí você vai chegar no caixa E vai falar o seguinte Olha, eu quero X dólares 20 dólares, 30 dólares, 40 dólares Eu vou colocar 50 dólares Nós estamos com um carro grande O tanque é grande Então eu vou colocar agora 50 dólares Então eu vou chegar no caixa E vou falar assim Please 50 dólares no pump número 9 Bomba de gasolina é pump Então você chega lá para o sujeito 50 dólares na bomba número 9 50 dólares no pump número 9 Vambora 50 dólares no pump número 9 Você tem alguma coisa? Não, não Não? Acabou de acontecer uma coisa interessante Eu ia colocar 50 dólares Eu estava sem trocado Dei uma nota de 100 Esse posto aqui Não aceita Notas de 100 dólares Foi bom que aconteceu Para mostrar para vocês Todas as particularidades Então pode ser que outros postos de gasolina Também não aceitem nota de 100 dólares Mas beleza Eu passei o cartão de crédito Então agora eu volto na bomba E vamos de fato abastecer o carro Certo? Bora Bom, vamos lá Aqui tem 3 tipos de combustível Regular Silver E Ultimate Eu sempre vou no mais barato Que é o 87 aqui Está 2,39 Você aperta aqui Tira a bomba Coloca Aqui Certo? Olha lá Escolhe aqui Qual é a gasolina Ele zera lá no marcador Você vem aqui E Pumba Você pode baixar Esse pininho aqui E ele vai Colocando a gasolina Já está colocando Está rodando Vamos supor Que eu coloquei 50 dólares E o tanque encheu Antes do tempo Parou em 42 O que você faz? Você volta lá na loja Volta lá na loja E você fala Para o caixa Que você tem Change on pump 9 Você só pode Você fala essas 3 palavras Change on pump 9 Ele vai entender O que aconteceu Que tem um troco Na bomba número 9 E ele vai te dar A diferença ali Então por exemplo Você colocou 50 Deu 42 E ele vai te dar Os 8 dólares de troco Fácil Simples Rapidinho Sem erro Sem medo E ele vai te dar Legal que fica passando Aqui ó A televisãozinha Tá passando Um debate ali Sobre a NFL Geralmente em todos Os postos de gasolina Também tem isso aqui Ó Pra você lavar O vidro do carro Né? Você pode lavar O vidro do seu carro Vamos lá Vamos lá Vamos lavar Ó Ó Tá vendo? Eu não seria Um bom frentista Vamos lá Agora Vamos aqui de novo Vamos lá Do outro lado Aí você usa O outro lado Rodinho Ó lá Pra não ter que usar O limpador Depois E já ficar Com o vidro Marcado Vamos ver Aqui Ó lá Parou em 50 Exatamente Dava pra ter colocado Até mais Foram 20 galões 50 dólares Aí é só você tirar Devolve aqui Pronto Ó lá Thank you for shopping With us today Fecha lá Bora Ó lá Encheu o tanque Ó Tava na reserva Tava quase chegando No E E agora Tá quase no full FFU E Empty Olha lá